O Brasil já foi chamado de país do futuro. E também é uma sociedade que está em processo de envelhecimento, com mais de 32 milhões de idosos. Cenário que exige responsabilidade com qualidade de vida, na terceira idade, não é, Tice? O exercício físico, por exemplo, é um reforço insubstituível para viver e envelhecer com saúde. Pois é, isso porque os músculos que nos dão força na juventude, eles passam a ser fontes de hormônios para o corpo e vitalidade também para a mente. Algo que os vovôs e as vovós descobrem rapidamente ao declararem guerra ao sedentarismo. Como mostra agora a reportagem da Samara Bastos. Uma aula de vitalidade, disposição e força de vontade. Os idosos já somam mais de 32 milhões de brasileiros. muitos tão ativos que nem representam a idade que têm. Qualquer exercício é válido, mas segundo este médico do esporte, é preciso incluir exercícios de força na rotina. É porque a gente sabe que depois dos 50 anos de idade, a gente perde uma média de meio a 2% de massa muscular todo ano. E hoje o músculo, ele deixou de ser só uma coisa que faz movimento no nosso corpo. Ele passou a ser considerado um órgão endocrinológico. Então ele fabrica hormônios que mantêm a pessoa viva. E ela regula todos os nossos órgãos do corpo. Então regula o cérebro, regula o pâncreas, regula o fígado. E tudo isso, devagar, vai mantendo a pessoa com mais longevidade, aumenta a qualidade de vida, reduz o risco de morte. Então hoje em dia a atividade física, ela está ligada à sobrevida. A gente costuma dizer que o melhor investimento que a pessoa pode fazer para a velhice é ter músculo. Não precisa nem dizer que a saúde do seu Pepe está em dia, né? Hoje em dia tem muita forma de combater essas doenças, né? Especialmente eu que sou do esporte. Alongamento, exercício para as costas, exercício para o cotovelo, exercício para o joelho. Vou levando. Dona Maria escolheu pilates para manter a autonomia nas tarefas do dia a dia. Já tenho mais equilíbrio, tenho mais postura e as minhas hérnias não me doem tanto. As aulas de pilates foram recomendações médicas. A aposentada começou a fazer exercícios físicos aos 60 anos para aliviar as dores causadas por três hérnias de disco e uma inflamação crônica no nervo ciático. Fazia ginástica e andava 5 quilômetros. Agora sou ano 2 e mãe também, com 84 anos quase. Quase 84 anos muito bem vividos. Além de melhorar a condição física, as aulas de pilates deixam o dia dela mais feliz. Contacto com os professores, com os amigos que eu faço, que todos eles me levam assim nas mãos para eu ter 84 anos. Impacto direto em depressão, em ansiedade. Então a gente tem hoje uma série, uma gama de benefícios do esporte, com determinada dose, determinada resposta, que sem dúvida nenhuma é importantíssima para a terceira idade. Com tanta vitalidade, a expectativa de vida é longa. Tem que fazer algo assim. Minha faxina era diz que eu vou passar por 100. Era bom, quer para ver os meus bisnetos pesarem pelo menos. Minha faxina era diz que eu vou passar por 100 anos.